Se você tá querendo dar um up Na sua testosterona de forma natural Então você precisa conhecer o Teston Da Unique Pharma E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos E o link está aqui na descrição Ramon, ganha ou não ganha o Olympia? Ramon tem tudo pra ganhar Mas sabe uma coisa que tá me incomodando? É a mídia gringa, cara A mídia gringa, ela quer de todos os jeitos Colocar o combate entre Ramon e Earth Não entre Ramon e Sebum Mas presta atenção Como o Earth é bem marqueteiro Ele tá tentando puxar de todos os jeitos O combate do Ramon com ele Por exemplo, o Stefan Que é o treinador, o preparador Do Earth Deu hoje um comentário Uma entrevista dizendo Que a batalha do Ramon contra o Earth Vai ser a mais épica desse ano No fisiculturismo Tipo assim, como se o Sebum Não tivesse oponente, entendeu? Que a briga é entre os top 2 e top 3 Eu vi um corte do canal do Sebum Onde ele fala Pô, briga com o Ramon Depois você vem brigar comigo Ele mesmo já deu uma Exatamente Aí você vê o sorriso amarelo do Earth Briga com o Ramon porque Caralho, velho Você acha que os caras estão de estratégia ali? Porque os caras devem ter um É que, vamos pensar Se a gente for pensar sobre mídia Sobre mídia O Earth é interessante para a mídia Num ponto Porque nós estamos falando de um cara Que fala inglês fluente E que tem um canal muito forte na Europa Então, de repente O Earth poderia ser um cara muito bom Para promover a NPC O fisiculturismo na Europa Então a mídia, de repente, enxerga isso O Earth, ele é muito carismático Entendeu? Então ele conversa com todo mundo Ele brinca com todo mundo Ele é um cara muito gente boa Então eu acho que a mídia Não é... O Earth está fazendo o trabalho dele O Earth está certíssimo O que o Earth quer fazer? Cara, eu quero hype para mim, caramba Eu estou trampando Se as pessoas começarem a falar Que ele é o grande oponente do Ramon O que eu vou falar? Vamos Bora E o que o C-Bank quer fazer? O que o Chris Bumster quer fazer? Quer dizer o seguinte Eu não tenho concorrente Só que aí não entra aquela parada Só que tem uma coisa Eles podem falar o que for O Ramon fez uma puta estratégia inteligente O que o Ramon fez? Não, vou mostrar o shape Então falem Só que tem uma coisa Tipo assim Se não mostrar o shape Se não tiver o shape Não, não é isso Sebum mostrando de vez em quando Um pedacinho do shape Sebum dizendo que não tem oponente Que todos brigam pelo segundo colocado Legal? Earth dizendo que vai desbancar o Ramon Earth mostrando o shape direto Direto O Earth está com a estratégia de mostrar o shape E o Ramon não responde ninguém Não cutuca ninguém Não deixa todo mundo falar E esconde o shape Legal? E se o Ramon vier com o shape bugado Virado do avesso Cara Nem você viu o shape dele, né? Você foi ver ele ali e não deu uma olhadinha Não, não, não Eu vejo, eu vejo, eu vejo Earth Vai tomar muita Invertido Não, a galera vai vir É dinossauro até Mano É dinossauro no fim de dia dele Até 2050 Sebum a mesma coisa Então tipo Cara Está na mão do Ramon Se o Ramon vier com o shape sinistro Velho Vai ser muito legal Porque ele está ali aguentando calado Do tipo Mano Estou fazendo só o meu Deixa os caras falar Você falou a questão do Earth Vim com a mídia, né? Aí não entra a questão que eu falei do Ramon Trabalhar dele para estar forte também Porque hoje O brasileiro é uma mídia aquecida Você vê que muitos Americanos comentam da mídia brasileira Mas vamos lá O Ramon tem 4 milhões de seguidores E o Earth Eu acho que não bateu um milhão ainda Então Eu entendo que você fala do Ramon postar bastante De postar mais Só que sabe o que eu falo também? A estratégia de postar pouco Faz do Ramon Um cara ainda mais enigmático Porque o excesso de exposição Cansa um pouco também 1.2 Cansa um pouco também Então por exemplo O Ramon Ele posta uma foto Cara, uma foto É meio milhão de likes Para quem tem 3.9 milhões de seguidores É muita coisa É muita coisa Vamos montar com quanto? 3.4? 3.9 agora 3.9 Vai bater 4 hoje Sabe quanto ele tinha há um mês atrás? 3.4 Ele subiu meio milhão em 30 dias E ele vai ganhar um milhão no dia que ele subir Vai Porque ele ganhou um milhão de seguidores no raio Ele vai para 5 milhão Quantos do Sebum tem? Acho que o Sebum está com 19 O RC 1.2 Deixa eu bater aqui Só o Sebum Agora uma pergunta Tio Zão A gente Mata Trabalha todo dia Com renda social Mais de 10 horas 19.7 De trabalho Acertei então Por que a galera Pegou o Sebum Para caralho Eu amo esse cara A galera comenta Porque a gente trabalha Você vê que eu vejo as postagens dele Não é tão agressiva Eu te mandei um print dele fazendo Galera Dá para pôr o Instagram dele? Ele fazendo bíceps Um milhão de likes Por que a galera Pegou no pé do cara Eu vou para esse cara Ele posta pouco também Então Por que É aquilo que eu te falei Ele é americano Eu entendo Que nem você falou Você foi lá Falou com o Jorlan Porra Ramon Tem que postar Tudo está Mas Mas É uma estratégia Que as vezes Para o herói Ali ó 1.8 milhão Olha ele fazendo ali ó Você vê que as postagens dele Não é tão Põe aquela foto dele ali Moritz Essa foto lá de cima 2.4M De like 1.3 Aqui ó Moritz Essa aqui também tem muito 2.8 Cara Vou te explicar E tudo em preto Tudo meio Então eu vou te explicar Eu entendo a tua teoria Ele mostrou o Shapes Olha essa foto aqui Nossa Mostra direto Mostra direto Mostra direto Viu? Ó Eu entendo a tua teoria De pedir pro Ramon postar mais Entendendo Que ele está entregando Mas O herói Um pouco recluso Vende muito também Então tipo assim É tipo o Batman Entendeu? Olha essa foto aí Cara aparece de vez em quando Mas quando aparece Aparece mortal Você quer ver o Ramon? Bota o Ramon ali pra mim Por favor Esse foi o que ele postou agora Ele mostrou o shape É mostrou o shape Bota o Ramon ali E parece Pelas postagens dele O tiozão Vê que ele está postando Que não tem esforço Não Não Ao contrário Ele está mostrando Que ele está se fudendo Você acha ainda Ele se trancou na casa dele Ele está morando dentro da academia Ele abandonou a casa dele Não está sabendo não? Não É que você não acompanha Ele está fazendo o contrário do que você disse Sabe o que ele fez? Ele saiu da casa dele Fez um quartinho na academia Um banheiro Essa academia dele não? Está morando na academia Com um quartinho E o banheiro E deixou a mulher lá Falou assim Está morando sozinho Não quer ninguém com ele Quer ver? Volta amor Desce Põe essa postagem aqui da sombra Essa aqui arregaçou 854 mil likes Está vendo essa foto? Esse 854 mil likes Está vendo? De vez em quando ele aparece Então Ele vira tipo Batman Então é uma estratégia Pousar Pousar O antebraço dele É bizarro Não tem nada Nem no O Sebum passa longe Desse antebraço aí Passa longe da pele do Ramon O Sebum tem uma pele incrível Mas assim, tá? Agora eu tenho que defender o Sebum Numa coisa São diferentes Genéticas A genética do Ramon É estrutural Muscular e pele Ninguém tem a pele do Ramon Ninguém A genética do Chris Bumstead É estrutural É osso Só que a estrutural dele É melhor do que a do Ramon Tipo assim Estrutura óssea do Sebum Versus estrutura óssea do Ramon Do Sebum é melhor A largura pélvica Perdão A largura escapular do Sebum É maior Quanto uma largura pélvica Equivalente ao do Ramon O Ramon tem uma largura pélvica Escapular um pouquinho menor Tipo o Phil Heath Certo? Então estrutura óssea Fora que A altura do Sebum é maior Pra Classic Quanto mais alto melhor É melhor porque você pesa mais Então estruturalmente falando A genética do Sebum É melhor do que a do Ramon Estruturalmente falando Porque ele é mais alto E mais largo E tem uma estrutura pélvica Que é a cintura Igual do Ramon Mas muscular Capacidade de ganhar músculo E pele Condicionamento Quando ele fica seco o ano inteiro Ramon é superior E mais estética Ramon é mais estético É muscular Estético então Mas aí estético tem estrutural E muscular Os músculos do Ramon São mais arredondados Mais bonitos Só que a estrutura óssea Do Sebum É mais bonita Porque ele é mais largo E mais alto Certo? Então os dois Têm boa genética Cada um no seu lado Então eu vou tentar Opinar sem ser fã Porque pra mim O shape do Ramon É de longe Mas eu tô falando De estrutura Que isso não tem como ser fã Tem que reconhecer E eu vou estar na torcida Vou estar lá Vou estar vibrando E vamos estar no perpivio Toguro lá Sendo o juiz Lá do Opinando Comentarista Vamos ver Vamos ver o que que Vou dar isso aí Vou dar uma estudada No que vai rolar lá Vou ver Pra falar um pouquinho melhor É não Pra poder entender ali Falar com propriedade É vou dar uma estudadinha Essa semana aí Vou dar uma Então acho que é isso